E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys. Galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Reservolved. E dessa vez eu tô com o Lunara aqui, mas é pra cumprir um desafio e eu vou trazer ela aqui a DC, beleza? Então bora lá. Vamos ver o que vai dar. Espero que dê bom, né? Enfim. Nunca joguei com nenhum mago com um build assim a DC, tá ligado? Não sei o que vai se fazer. Mas espero que dê bom. Você envia aqui. É muito bom jogar de monarca, é muito gostoso. Vazei-me. Eu vou morrer. Minha arda cara, ratiei, véi. Esqueci que tava no cu da habilidade ali, mano. Pera aí, vamos ver como é que o time é aqui. Beleza. Mas a gente consegue gravar ali. Facinho, facinho, né? Beleza. Boa. Hehehe. Um inimigo foi derrubado. Um herói foi derrubado. Um herói foi derrubado. Vamos ver como é que o time avisa que tem alguém gancando, né? Meu Jesus Cristo. Meu Deus do céu, véi. Que raiva que me dá, mano. Um herói foi derrubado. Olha aqui. Seu kill pra mim. Merecia essa, hein, véi. Porque pelo amor de Deus, né? Você derrubou o bagulho. Ah, mano. Um herói foi derrubado. Um inimigo foi derrubado. Um inimigo foi derrubado. Nosso herói foi derrubado. Estrache também é uma ulti de aéreo, né, mano? Que raiva, do caramba. Que raiva. Beleza. Vou ficar mais distante. Vou ficar igual o Tanso, senão. Esse dano aí também, agora. Isso, caminhão. Passa bem agora. Passa bem agora. Boa. Errei a ulti ali sem querer, mano. Esqueça de mirar, véi. Que tem que mirar, né? Ai. Beleza. Eu vou vazar agora aqui, mano. Recuperar meu HP lá. E eu vou pra migir de novo. E a equipe foi derrubado um porto. Recuperar meu HP lá. Eu acho que ele é maravilhoso. Recuperar meu HP lá. Vem cá, amigo, vem. Morreu. Morreu também. Pelo amor de Deus, mano. Esse estático é muito roubado, mano. Jesus Cristo. Só tem U.T.S. na área também. Só tem U.T.S. na área também. Voltamos aqui. Estão no dragão. Ajuda lá em cima. Ajuda lá em cima. Ataque! Protegue nosso poder. Power de poder. Beleza. Primeiro item é desse efeito. Nossa, o que o Grão está fazendo ali, velho? Morreu, Otário. Morreu. Mais um que morreu. 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 Seu equipe destruiu uma fortuna. Acho que essa é nossa, hein? Seu equipe destruiu uma fortuna. Beleza. Boa demais, time. Jogamos muito agora. Beleza, vamos aqui. Beleza. Beleza. Nossa. Nossa Boa Boa Caraca, velho Nossa, mano, olha isso Só tem ult mesmo E eu não acertei uma ult, mano Uma ult eu não acertei Que bosta, mano Olha ali, olha ali O bicho só a Uta, velho Só a Uta Liberar aqui Espero que de repente Beleza Segura a velocidade de ataque O cara já está Ah, agora tu vazou na banda Beleza 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 Nossa senhora Agora está a velocidade mil Aqui de ataque, mano Nossa, velocidade de ataque Eu estou igual a DC Eu estou igual a DC, malucão Que viagem é essa? Meu Deus Nossa, malucão Nossa, malucão Vou descer aqui Vou descer aqui Matar uns meninos aqui pra recuperar HP Nossa, mano Nossa, mano Ficou muito da hora Eu queria ter jogado melhor, né, cara Ter lutado direito Eu acho que seria tudo diferente Mas enfim, velho Curti muito O outro ficou muito massa, cara Muito massa Gostei bastante Bom, galera É isso Vamos ver ali como é que ficou É isso Essa foi a videozinha aí Trazendo pra vocês aí Lunária DC, beleza Mas Cumprindo o desafio aí Mas um desafio cumprido E espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Eu peço que vocês sapequem o like Se vocês gostam de vídeo assim Trazendo desafios Sapequem o like Que daí Eu trago mais e mais vídeos assim Então já deixo também o feedback de vocês aí Tipo Falando aí Comentando alguns desafios e tal Que eu também trago aqui, beleza É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Sapeca o like Ajuda muito o canal mesmo Se inscreve se você não é inscrito aí Ativa o sininho Pra receber a notificação de todos de novo E é isso, galera Brigadão Compartilho com amigos de vocês Não esquece de deixar no comentário Aí o feedback de vocês, beleza Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis E falow